Olá amados, graças e paz, hoje quero trazer uma notícia que chocou o meio evangélico, principalmente os cristãos mais maduros que com certeza já ouviram muitas canções dessa dupla. Antes deixe seu like, se inscreva e me ajuda a crescer o canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A dupla Raíssa e Ravel rompem a parceria e cada um segue o seu caminho. Até aí, tudo bem, até porque é impossível seguir dois juntos se não estiverem em comum acordo. Mas o que mais chocou os internautas e amantes das canções da dupla Raíssa e Ravel foi a notícia que o Ravel, segundo a voz de Raíssa, depois de seguir carreira solo por mais ou menos um ano, cantando e pregando em congressos e igrejas, decide cantar música secular ou mundana na linguagem dos cristãos, com o cantor Kel, que já é consagrado ou conhecido no meio secular, formando a dupla Kel e Ravel. Segundo fontes seguras, eles já estavam preparando o seu primeiro DVD que iria ser lançado. Sabendo do ocorrido, comecei a investigar e descobri que, depois de uma pequena experiência, eles romperam com a dupla e não chegaram a decolar. Para mim, que praticamente iniciei no evangelho ouvindo as lindas canções da dupla Raíssa e Ravel, eu cantei muito nas congregações em Itapimirim, no Espírito Santo, no meados do ano 92. E eu quero, então, deixar para você aí uma palhinha da canção. Bom, gente, como mostrei esses dias aqui no canal, um vídeo falando sobre cantar música secular e continuar se intitulando cristão já virou moda. Antes, os cantores mundanos iam para a igreja e muitos não queriam abandonar a carreira com medo de decair no sucesso. E o diabo conseguiu atrair a adoração para ele, até porque Deus não aceita ser dividido com ninguém. Todos sabemos que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O brilho é diferente. Você vai encontrar isso em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E você, o que acha disso tudo? Se inscreva no canal, deixe sua opinião, Chapa o dedão aí, deixando seu like, pois assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo aqui postado. E vamos torcer aí para que ele, o Ravel, volte aí a cantar louvores, continue servindo ao Senhor e que as bênçãos de Deus estejam cada vez mais na vida dele. Aqui é o Pastor Everaldo e esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Hoje eu sei, parece um sonho o que aconteceu comigo Eu que andava tão sozinha em perigo O sangue quente envolvido pela dor É até a próxima. Amém.